A Guarda Costeira da Costa Rica interceptou uma embarcação com cerca de duas toneladas de cocaína. O país já apreendeu mais de seis toneladas da droga neste ano. A apreensão ocorreu na segunda-feira, quando a Guarda Costeira do país centro-americano interceptou a droga que estava a bordo de uma embarcação semissubmersível nas águas do Oceano Pacífico. Três pessoas foram presas. Os detidos tentaram, sem sucesso, afundar a embarcação quando foram abordados. As autoridades da Costa Rica foram notificadas pelo governo colombiano sobre as suspeitas no carregamento. Dois cidadãos colombianos e um cidadão equatoriano estão detidos nesta operação de drogas, que ocorreu a mais de 80 milhas náuticas de golfito. Esta é a primeira intervenção de um semissubmersível na Costa Rica em 2024. A última vez foi em agosto de 2023. Neste ano, o país apreendeu mais de seis toneladas de cocaína. Segundo dados do Instituto Costa Riquenho de Drogas, em 2023 foram apreendidas 21 toneladas e 300 quilos da droga.